15 distritos de Portugal continental, vão estar sob aviso amarelo devido a agitação marítima, vento forte, chuva e queda de neve, esta quinta e sexta-feira. 15. Segundo o Instituto Português do Mar, da Atmosfera, Ipema, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar até sexta-feira sob aviso amarelo devido a previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros. 15. Por causa da previsão de vento forte de sudoeste com rajadas até 80 km por hora, podendo atingir o C nas terras altas, o Ipema colocou sob aviso amarelo, os distritos de Viana do Castelo, Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Aveiro e Braga a partir desta noite, e até amanhã de sexta-feira. 15. O Ipema colocou também em alerta os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga devido a previsão de períodos de chuva temporariamente forte passando aguaceiros, que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada. 15. Este aviso de chuva vai ter início às 3 horas de sexta-feira e termina às 12 de sábado. O Instituto emitiu ainda aviso amarelo para os distritos da Guarda, Viseu e Vila Real devido a previsão de queda de neve acima de 1.400 metros de altitude descendo gradualmente para regiões abaixo de 1.000 metros a partir das 3 horas de sexta-feira prolongando-se até ao final deste dia. 16. O aviso amarelo emitido pelo Ipema sempre, que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. 17. O Ipema prevê para esta sexta-feira nas regiões do norte e centro do continente céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou chuvisco, sendo por vezes moderada no mínimo e douro litoral. 17. Está também previsto vento fraco, a moderado do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte de sudoeste no litoral, a norte do Cabo Carvoeiro para o final do dia, com rajadas até 70 km por hora no mínimo. 18. Nas terras altas prevê-se vento moderado a forte de sudoeste, tornando-se forte, com rajadas até 90 km por hora, para o final do dia. 18. A previsão aponta ainda para uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior 18. No sul prevê-se céu geralmente muito nublado, com abertas no Algarve, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no alto alentejo, e no litoral oeste, vento em geral fraco do quadrante oeste, sendo moderado a forte nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal. 18. Quanto às temperaturas, as mínimas vão oscilar entre 0 e 5, Guarda, e os 13 graus Celsius, Lisboa, Porto e Coimbra, e as máximas entre 12, Viseu, Guarda e Porto Alegre, e os 20 graus, Faro. . . .